Marcos Matos e você, juntos e contando com você, em nosso canal do YouTube, o Rei das Câmeras Sejam todos bem-vindos ao canal Marcos Matos e você Eu sou Marcos Matos, o Rei das Câmeras, sempre levando a melhor informação Dessa vez, câmera da Ipega KPC-A176 Estarei mostrando a qualidade de imagem, tanto internamente quanto externamente Essa câmera de 3 MB Eu quero comprar essa câmera, aqui embaixo vai aparecer o WhatsApp para vendas Lembrando que essa câmera é a prova d'água, ela é infravermelha e também filma colorida à noite E tem microfone bidirecional Marcos, eu quero aprender como configurar essa câmera, como compartilhar essa câmera Aqui embaixo, o WhatsApp para vendas E essas configurações estão no canal Marcos Matos e você Eu sou Marcos Matos, o Rei das Câmeras, sempre levando a melhor informação Comigo, o Papo é Sério Qualidade da gravação dessa câmera Wi-Fi KPC-A176 E o áudio também Essa é a câmera da Ipega KPC-A176 Uma câmera de 3 MB Estarei mostrando a gravação em ambiente interno e ambiente externo Imagem externa na rua Santa Ifigenia Essa é uma câmera da Ipega KPC-A176 Vou clicar aqui que está gravando no próprio dispositivo Vai ficar em galeria Vou fazer assim Aqui eu recomendo Uma câmera de fase de configuração Essa imagem dessa câmera Uma câmera top A abertura dessa câmera também Estou me movimentando aqui Uma câmera que eu recomendo Aqui no canal Marcos Matos e você Aqui você encontra a solução para essas câmeras importadas Que usam o aplicativo Caricam Pro Vem comigo Aqui no Papo é Sério Qualidade da gravação dessa câmera Wi-Fi KPC-A176 Na rua Santa Ifigenia Aqui no canal Marcos Matos e você encontra o aplicativo Caricam Pro Aqui no canal Marcos Matos e você encontra o aplicativo Caricam Pro Aqui no canal Marcos Matos e você encontra o aplicativo Caricam Pro Aqui no canal Marcos Matos e você encontra o aplicativo Caricam Pro